Primeiro vídeo aqui da nossa série, como plantar cogumelo do zero. Hoje a gente está aqui, iniciamos isso aqui, é um rolo de feno daqueles ali, aberto, né? Nós fizemos duas pilhas, essa e essa. Para a gente poder compostar ela com mais facilidade. Bom, agora a gente está jogando aqui o bagaço de cana, que é aquele bagaço que a gente postou ontem, inclusive, que chegou aqui na chácara, por cima da palha já triturada. Ela fica triturada, mas não é muito triturada, ela fica só para ficar com a fibra um pouco menor. E aqui vão várias camadas, palha, bagaço, palha, bagaço, palha, bagaço. Essa pilha vai ficar com aproximadamente uns dois metros de altura, essa e aquela ali também. E depois a gente entra com essa máquina batendo e misturando tudo isso. E também vai água aí no meio, daqui a pouco a gente vai dar uma molhadinha. Agora aquela maquinona funcionando ali, vocês vão ver no próximo vídeo, no próximo vídeo da série.